Com a exposição Mulheres Destaque em Minha Vida, os alunos da escola João Eugênio finalizaram uma semana de trabalho em um projeto que busca contar a história de mulheres pretas. O projeto veio para compor o novo ensino médio, compor as disciplinas complementares do novo ensino médio. Foi uma semana de projeto trabalhando com os alunos e anteriormente trabalhando entre os professores, com as reuniões de módulo, para preparar tudo isso. Houve todo um preparo com os professores e todo o preparo com os alunos. Cada professor apresentou sua proposta e depois esse projeto foi unido de uma maneira geral, com todos eles e com todos os alunos. Trabalhar essas diferentes culturas dentro do município e dentro do bairro principalmente, as influências das culturas africanas e depois essa cultura dentro da própria casa. O que eles trouxeram de história dentro da própria casa em cima desses temas que foram trabalhados na escola. Em uma semana diferente para os alunos, a professora fala da importância de trabalhar o projeto com eles. Não deixar a história ser esquecida. Isso é o principal. Que essa cultura seja passada, que a história não seja esquecida, que eles valorizem as origens deles, que eles conheçam de onde eles saíram, que eles levem isso para frente, que eles perpetuem isso. Então eu acho que isso é o principal. Não deixar com que a história seja esquecida. Muitas histórias de mulheres que participaram da vida dos alunos foram contadas. As pessoas veem aqui a própria história, a própria vida, o próprio mundo. Não vê aqui mulheres que foram donas da história ou que escreveram suas histórias mundialmente. Elas vão ver pessoas comuns e em quem elas querem se espelhar. Não é nada absurdo. É a avó que estava dentro de casa. É a irmã que escreveu um livro. É a mãe que deu conta de criar os filhos sozinha. Então essas são as verdadeiras guerreiras. Porque se essa turma estuda hoje e está na escola hoje, é graças a essas mulheres que foram muito guerreiras em casa e a maioria criou seus filhos e seus netos sozinhas. Com cerca de 40 histórias na exposição, os alunos trouxeram mulheres que os inspiram. E por aqui podemos conhecer todas elas. Foi muito legal, uma experiência muito... Nossa, como que eu posso explicar? É extrovertida, que a gente conhece histórias, aprecia as outras pessoas, conhece pessoas que já se foram, mas mesmo assim tem uma história. Então, para mim, foi muito legal. Eu trouxe a Edna Santos, que é representante do bairro. Eu resolvi trazer ela porque ela tem uma história... Até então ela quase faleceu, de um tempo. Então ela tem uma história muito... Deixa eu cansar. Como é que eu vou explicar? Uma história muito feliz. Porque, assim, um tempo ela estava quase na sua morte e agora ela tem uma vida representante do bairro. Então eu resolvi trazer ela para essa história dela. E aí E aí Obrigado.